Hugo da Silveira Alves, Daniel da Silva Carvalho, Dani Cecia de Oliveira Gomes, Denison Eduardo Valente da Silva, Eduardo Edmundo Rodrigues da Rocha, Emerson Tainá, Emerson Tainá, é isso mesmo, Marques da Silva, Emiliano do Nascimento, Caba, Gilênio, Vilhena Miranda, Helen Cristina Santana Barbosa, Henrique de Oliveira Amador, Jaqueline Rodrigues Miranda, Jamile Raquel Santos da Costa, José da Silva Neto, Olana Cristina Corrêa de Almeida, Linaldo Ferreira da Cruz, Lucas Aristóteles das Neves Feitosa, Ludmila Souza, Campos da Silva, Luiz Otávio Farias Benches, Marques da Rocha, Luiz Passou, Luiz Passou, velho, Parabéns, Miane Corrêa Quaresma, Paulo Rodrigo Corrêa de Souza, Edson Eduardo, Luiz Passou, velho, Suelen Cristina da Silva Diniz, Tainara, não, é Tayara, Tayara Silva Costa, Sifani Arível,